Oi, galera! Eu sou a Paola, do Livros e Fuxicos, e sim, hoje é dia de Book Howl! Mês de março foi recheadíssimo de lançamentos literários, então, novamente, se preparem para um vídeo cheio de coisas incríveis. Mas, gente, antes de mostrar para vocês os livros que eu recebi das editoras e alguns presentes super fofos que algumas leitoras me enviaram, também vou mostrar para vocês como enfiar o pé na jaca em um único mês. Eu falei que eu não ia gastar, eu falei que eu ia esperar uma mega promoção, eu falei que eu ia resistir, mas a internet não colabora, as redes sociais não colaboram, porque todo mundo começou a comprar, todo mundo começou a postar vídeo recebendo boxa, e eu falei, por que não eu tive que comprar? E, gente, que coisa mais incrível que a editora Arqueiro fez com o lançamento do Quarteto Smith-Smith, da Julia Quinn. E os livros que vieram nesse box são, simplesmente, O Paraíso, o primeiro livro do Quarteto, que é uma fofura que só, Uma Noite como esta, A Soma de Todos os Beijos, e Os Mistérios de Sir Richard. Além dos livros, também vem marcador com imã personalizado, cartinha super fofo assinada pela Julia Quinn, E também vem uma caderneta falando um pouco mais sobre as histórias e com essas fotos das capas lindas e divas. Eu comprei o box na esperança de ver a Julia Quinn, ela veio para o Brasil para divulgar os livros, veio para Curitiba, que é pertinho de Maringá, eu estava com passagens compradas, mas tive que desistir, tive um previsto familiar, Mas, Julia, por favor, volte, eu quero uma foto com você, eu quero um abraço, porque você é muito fofa, fica o meu apelo. E fica o meu apelo também para você que ainda não leu nada da Julia, dê uma chance que ela é maravilhosa. Agora sim, vamos para os livros que eu recebi das editoras. A Suma de Letras me mandou de presente o livro A Rainha de Terlin. Aqui nós temos uma protagonista com 19 anos, seu aniversário chegou e agora ela finalmente está pronta para assumir o cargo de rainha. O problema é que ela vai ter que lidar com a rainha antiga, que não está nem um pouco preparada para sair do trono. Pelo que eu entendi, é um livro que vai misturar muita fantasia, aventura e vai trazer uma protagonista super forte. Essa trama está sendo super bem falada pelos booktubers gringos, então eu estou muito ansiosa, principalmente porque tem fantasia e tem um cenário histórico antigo que eu tenho certeza que eu vou gostar. Da Universo dos Livros eu recebi um presente incrível, Sem Juízo, da Emma Chase. Essa é uma autora que eu gosto muito, gente, para quem gosta de romance contemporâneo, sensual na medida certa, extremamente divertido e cativante. Deem uma chance porque a autora é muito talentosa. Aqui nós temos um protagonista que vai descobrir que a sua namorada do colegial vai casar e aí meio que para mostrar que ele deu a volta por cima ou para tentar reconquistá-la, quem sabe, ele vai pedir ajuda para uma amiga, vai voltar para sua cidadezinha do interior como se ele também estivesse noivo. Mas a gente sabe que esse negócio de fingir estar namorando, fingir estar noivo, fingir estar prestes a casar, nunca dá certo. Eu tenho certeza que esses dois vão protagonizar um romance super incrível e divertido. Eu estou muito ansiosa para ler. E eles também me mandaram o livro A Bela e a Fera, essa fofura aqui, que é um livro baseado no roteiro original do filme, então eu estou bem ansiosa para ler. Eu já tenho A Bela e a Fera, mas é a edição clássica com o livro original, que deu esse empurrão para a Disney adaptar e romantizar a história, mas eu ainda não li. Vou tentar ler os dois e aí eu trago para fazer um comparativo para vocês e dizer o que eu achei da história. Do grupo Essência eu recebi Princesa de Papel. Eu vi muitas pessoas falando bem desse livro, mas também vi várias pessoas falando mal. Aqui nós temos uma protagonista que viveu um relacionamento muito difícil com a mãe e agora órfão ela vai ter que viver com a família de um antigo amigo do seu pai. E aí essa família, gente, é uma família ricaça que manda na bagaça inteira, na sociedade inteira e essa garota vai se ver nesse mundo rico de ostentação, onde ela não é aceita e ainda vai ter que lidar com os filhos desse homem que vai acolher ela na sua casa. E são cinco filhos, cinco filhos charmosos, bad boys e que vão deixar a mocinha suspirando. Eu estou até vendo o que vai acontecer nesse livro aqui. Eu tenho muita curiosidade para saber se vocês já leram, o que vocês acharam, porque eu estou meio dividida, não sei ainda se eu vou ler ou não, então deixa aqui nos comentários se vocês querem resenha, se vocês já leram, se vocês leram, se vocês não gostaram. Comentem aqui para mim. Agora um romance que terminando esse vídeo eu já vou começar a ler, porque eu estava muito ansiosa, é A Chama Dentro de Nós. Gente, como eu adoro essa autora. É assim, são livros extremamente dramatizados, tem um quizinho ali, sabe, um pezinho na novela mexicana, mas eu gosto, eu gosto de drama, eu gosto de emoção. O primeiro livro é O Ar Quem Respira, que eu vivo, indicando para vocês que é um dos meus romances preferidos e agora nós temos a continuação, mas é uma continuação indireta com outro casal. E aqui, gente, você pode ler a sinopse, você pode ler a contracapa, que você não vai fazer a menor ideia do que pensar, do que esperar da história. O que nós sabemos é que os dois protagonistas são bem diferentes, eles vão engatar um namoro, o protagonista masculino vai tomar uma atitude precipitada, eles vão se separar, e aí o que vem depois nós não sabemos. Eu imagino que perdão, muitos momentos de reconquista, muitos momentos de superação. Não sei, me surpreenda, Britney, porque você é maravilhosa nos seus livros. Estou ansiosa para ler, logo tem resenha para vocês. Do Grupo Record, mas pelo selo da galera, eu também recebi um kit super fofinho com O Canto Mais Escuro da Floresta, da Holly Black. Esse livro é uma fantasia que vai falar sobre fadas, até por isso a editora mandou um kit todo trabalhado nas flores. O livro está até cheirosinho ainda, e olha, gente, a contracapa, que coisa mais fofa, sério. Aqui nós vamos conhecer a história de dois irmãos, que moram perto de uma floresta onde vive um ser místico. Ele está adormecido há muito tempo em um caixão de vidro, e esse rapaz, ele tem chifres. Por isso esses irmãos vivem contando histórias, inventando histórias sobre quem essa pessoa, esse garoto, seria. E aí, um momento, esse garoto vai acordar, e aí parte dessas histórias que eles contaram vão ser realidade. Parece ser um livro muito fofo, místico, cheio de fantasia. Da editora intrínseca, eu recebi quem era ela. Aqui nós temos a história de uma casa. É uma casa mística, cobiçada por muitas pessoas da região. A protagonista precisa de um recomeço, então ela vai comprar essa casa, ou vai tentar fazer lá um processo de seleção cheio de regras para morar nessa casa. E ela meio que vai começar a descobrir segredos da antiga moradora, e vai ver que a história das duas tem muita relação, muitas coisas que ela precisa aprender para recomeçar. Parece ser um thriller meio agoniante. Eu imagino você sozinho, em uma casa meio estranha, assim, cheia de história. Já consigo aqui criar coisas mirabolantes. Vi vários comentários positivos também, então eu vou ler e logo conto para vocês o que eu achei. E a Harpin Collins me mandou vários chiquilites fofos. Uma noite com Audrey, também uma noite com Grace Kelly, e uma noite com Marilyn Monroe. Aqui nós temos uma mesma protagonista, estabanada, confusa, que vai se jogar nessas personagens, e aprender um pouco com elas. Pelo que entendi, ela é uma atriz aficionada por filmes, pela história do cinema, então tem relação aí, né? Ela se basear nessas personagens. Parece ser bem divertido. Se eu ler, depois eu falo para vocês o que eu achei. Também recebi dois livros muito bacanas de autores nacionais. O Leonardo Torres me mandou rumor. Pelo que entendi, é um chiquilite que vai contar a história de uma protagonista, que realmente protagonizou uma grande fofoca, um bafafá que vai fazer ela ficar muito famosa. Ela começa a ser contratada para vários trabalhos incríveis, e mesmo essa fofoca sendo uma baita de uma mentira, ela vai dar corda, porque ela vai precisar dessa fama, precisar desses trabalhos. E aí a gente já imagina o que vai dar. Claro que ela vai aprender muito com isso, e vai se enrolar bastante nas suas mentiras. Achei a trama bem bacana, principalmente por ser escrita por um homem. Geralmente a gente não vê, né? Homens escrevendo sobre o universo feminino assim. Achei bacana. Leonardo, muito obrigada por ter me enviado seu livro. E também recebi do Albert Dão, o livro O Legado do Justo. É uma história sobre pai e filho, pai contador de histórias no metrô, e filho cego que conhece o mundo através das histórias contadas pelo pai. Vai acontecer uma grande tragédia, e esse pai que é doador de órgãos vai mudar a vida de quatro pessoas. Uma delas do seu próprio filho, que vai a partir do pai ser capaz de enxergar o mundo com seus próprios olhos. Eu acho que parece ser uma história muito impactante, muito reflexiva, sobre um tema bem importante, que é a doação de órgãos. Fiquei bem curiosa. Muito obrigada por ter me enviado seu livro, Albert Dão. A Patrícia, que é uma leitora do blog que mora em Portugal, vive participando, comentando em todos os vídeos, que é uma fofa. Me indica muito um dos seus livros preferidos. Por isso, ela me mandou de presente o livro da Colin Hoover, O It Ends With Us. E, gente, eu tô muito ansiosa pra ler, mas eu tô com muito medo. Muitas pessoas já me falaram que esse é o melhor livro da Colin, que ele é muito dramático. Eu meio que já peguei um spoiler, então eu sei o tema central. E, meu, não sei se eu vou saber lidar. Provavelmente vai entrar em romances preferidos, romances reflexivos, romances com drama. Logo eu leio e conto pra vocês. Mas hoje, ó, já tô preparando o coração. E, Pathy, muito obrigada pelo presente. Eu amei o livro Você é Uma Fofa. Eu também consegui trocar um livro com uma leitora aqui do canal, Super Fofa Jazz, que é Doce Perdão, da mesma autora de Alista de Brett. Quem acompanhou os últimos vídeos do canal sabe que eu fiquei completamente apaixonada nesse chiquilite, né? A escrita da autora. Então tá aqui, tô super curiosa. Logo eu espero ler e contar pra vocês o que eu achei. Espero que seja tão bom quanto o primeiro livro da autora que eu li. E muito obrigada pela troca, Jazz. Eu adorei. E sabe o que tem nesse mês também? Caixinha do Nerd ao Cubo. E a caixinha desse último mês veio toda trabalhada da nostalgia. Veio o dinossauro, veio o caderninho de games e, principalmente, gente, a coisa mais linda que eu amei veio o HQ, edição exclusiva de Os Cavaleiros do Zodíaco. Eu era doida neles. Amei. Nerd ao Cubo ficou bem legal. Bem no clima mesmo de nostalgia pra você relembrar os velhos tempos. Se você ficou curioso, eu vou deixar o link aqui na caixa de observações pra você saber mais sobre a assinatura e como receber essas caixinhas aí na sua casa. E outra caixinha super fofa que eu recebi, a minha primeira aqui no canal, foi a do turista literário. Sério, gente, ela vem toda trabalhada e você pegar realmente a sua malinha e viajar. Ela também vem com várias coisas especiais pra você sentir o livro. Não apenas lê-lo, mas viver a experiência que essa história propõe. Veio cartinha personalizada, pãozinho de canela, cheirinho especial do livro, capa pro livro que eu amei e o livro em si, que eu já mostrei pra vocês que a editora Suma também me enviou, mas que eu adorei mergulhar ainda mais na história, nessa caixinha aqui do turista literário. Eu vou depois sortear um desse pra vocês, porque vocês viram, né? Recebi dois. E logo eu conto pra vocês o que eu achei. E se vocês quiserem saber mais sobre o turista literário, eu vou deixar o link aqui também na caixa de observações. Bom, galera, esses foram os recebidos do último mês. E aí, o que vocês acharam? Qual desses livros chamou mais a atenção de vocês? E comenta aqui também qual resenha vocês querem ver primeiro aqui no canal ou lá no Livros e Fuxicos. Deixe seu joinha se você gostou desse vídeo. Ajuda a compartilhar e pra mais pessoas conhecerem o Livros e Fuxicos. E não esquece de participar de todas as redes sociais do Livros e Fuxicos. A gente tá no Twitter, no Instagram, no Facebook, em todos os cantinhos aí falando de livros. Um super beijo e até mais. Tchau!